Portugal, desemprego em Portugal, desemprego em Portugal, desemprego em Portugal, essa ida é um direito, essa ida é um direito, essa ida é um direito, há lucros aos bilhões, isso acarta nas pensões, há lucros aos bilhões, há lucros aos bilhões, CGTP, CGTP, somos muitos, muitos mil, para continuar a brilha, somos muitos, muitos mil, para continuar abril está na rua, a luta continua, abril está na rua, abril está na rua, abril está na abril está na rua, 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 ab